Shalom, shalom, sou Menashi, para mais uma vez junto com vocês fazer a contagem do Omer. Hoje é o nono dia da contagem do Omer, dia 28 de Nissan. Vamos fazer a bênção, página 210 do Sidur. Baru Atadalai, Eloheinu Mener Haolan, Achef Bechano, Bemidz Votav, Bet Sivan, Al-Sepirat Haomer. Eis-me pronto e preparado para cumprir o mandamento da contagem do Omer, conforme está escrito na Torá. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro Shabat, desde o dia em que tiveres trazido o Omer da movimentação. Sete Shabatotes serão até o dia seguinte do sétimo Shabat, contareis cinquenta dias ao Eterno. Estabelece tu, ó Eterno, sobre nós as obras de nossas mãos. Sim, as obras de nossas mãos, estabelece-as. Hoje contamos uma semana e dois dias, ou seja, nove dias da contagem do Omer. Shalom, shalom. Adquira produtos e artigos judaicos junto conosco na Irrú de Olã. Aguardamos por você. Shalom, shalom. Transcrição e Legendas Pedro Negri Amém.